Olá, galera! Já conhecem essa figura icônica que tá aqui, né? Eu tô no Maurício de Sobre as Produções e eu tô assim, ó, assim. Não tô nem falando direito, tô babando em tudo e vou mostrar tudo pra vocês, então vem comigo. Estúdio, olha que incrível, a gente vai fazer todo esse caminho daqui a pouquinho. E aqui tem a história, até aqui pra Mônica ser o icônico. Gente, tudo aqui é tão legal que, olha isso, risco de coelhadas pra onde é acesso restrito. Gente, eu achei o máximo. Olha esse corredor, temos tipo troféus do Sansão de cada lado pra receber a gente nas histórias da Mônica e como tudo começou. Eu tô assim, babando, tô sem palavra, sem maturidade, tô. Apenas tô resistindo aqui dentro. O primeiro quadrinho, gente. Olha os traços. Tudo bonitinho, assim, as histórias. Quando começou a ser produzido digitalmente. Primeira tira com a Mônica. Olha como a Mônica era, gente. Olha como mudou. Então começam as histórias assim, vão colocando as palavras, a arte final. Tudo muito incrível. A parceria com a Hello Kitty, com a Sanrio. Essa foto é um pouco icônica. Tinha um bidu espiando ali. Falaram que até os banheiros são lindos, então vamos ver como é que é. Ah, não. Não tenho maturidade pra esse banheiro, gente. É muito bom. Tinha um bidu espiando ali. 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 Música 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 Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo o fiado Música Esse aí é o desenho ainda do Maurício de Souza, quando ele começou. E até depois, os personagens mais novos, vocês podem perceber que ele tirou o sapato. O castor é mais novo que o cebolinho e o tranjinho. A Mônica é a mesma coisa, porque aí não dá mais tempo de fazer sapato, ele tirou o sapato de todos os personagens. Onde estavam as meninas? Eu vou questionar o Maurício, cadê as meninas? Quando eu escrevi sobre meninas, aí ele viu que tinha três meninas na sua casa. A Mariângela, a Mariani e eu, aquela mais empurrada. E este cabelo aqui, da Mônica aqui, nesta idade, é a Mariângela que cortou, né gente? Por isso que cortou o cabelo de banana, porque era todos tudo errado. Olha lá, olha a cabeça da minha franja, esse lá que ele pôde salão e cortou o meu cabelo e a cachorra que nós tínhamos também. Mas a Mônica ficou a foto, porque até hoje a Mônica tem o cabelo todo falhado por causa disso. Então, aí também se deu a lixo. Então, aí, pensou, vou começar a reparar nas filhas que eu tenho, como elas vêm, etc. Como você escreveu sobre isso. E aí a Mônica apareceu em 1973 numa tira do Cebolinha. A tira era do Cebolinha. Por isso que até hoje ele quer a tira de volta, ele quer salão da rua. E o que é que a Mônica falava pra ele? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Comprei um copo com canudo Eu amo copos Eu tenho problemas com copos Eu deveria fazer um vídeo só de coleção De copos Amei Mônica p da vida Com todos os maravilhosos desenhos Que a Cebolinha fez dela Adorei, adorei, adorei A Cebolinha roubou o Sansão Tá no bolso dele Achei maravilhoso Sacolinha Dot Somos todas donas da rua E a gente conheceu um pouco mais do projeto Eu não pus ele na íntegra aqui no vlog Pra não ficar enorme Mas vou deixar aqui no site Por favor, conheçam quanto esse projeto É incrível Eles pensam nas mulheres nas artes Na história Jogando futebol Pilotando um avião Assim, fantástico Incentivou muito Não é à toa, né? Que a Mônica é uma das representantes oficiais da Unicef Então assim São vários relatos, histórias e inspirações De todas serem donas da rua Com o apoio da Dot Que tá lançando os esmaltes pensando Nessa campanha Ó, as donas da rua estão em todos os lugares Em todas as meninas E em todas as mulheres Gente Sério E agora Produtianos Passada Passada A gente tá recebendo A coleção inteira Olha que fantásticos Esses são os Duos Nossa, é sério Olha que legal É sempre um glitter Que tem o mesmo fundo de cor Da cor mesmo que vem Olha essas cores Nem gosto de azul Nem tô pirâmide Nesse Duo São um total de seis cores E a gente fica como né Babando Olha esse glitter Vê se dá pra ter maturidade com esse glitter Teve uma coisa que a Dot fez Foi tirar minha maturidade De uso, olha Olha o branquinho Lembra ela Vocês repararam que é um avatar pra cada um? Olha todos eles aqui Esse é o lado dos glitters E aqui embaixo Das cores Então são seis totais Que as caixinhas Vem em combos Então assim As cores vêm em combos De cada uma das meninas São só representantes Mulheres né Porque somos donos da rua Amiga Amiga Autoastral Determinada E conselheira Forte Independente Decidida Criativa Valente Confiante Curiosa E descolada São ultra cremosos De secagem rápida Com longa duração Brilho intenso E uso adulto Por mais que né A gente pense em Mônica A gente pensa na nossa infância Mas é pra uso adulto Não é tipo Pra criancinha Espero que vocês tenham gostado Eu terminei o vídeo Lá mesmo E eu acho que vai estar Uma versão Término mais legal Do que aqui né Então vamos voltar pra lá Só pra ver Dá tchau pra vocês Eu sei que o vlog Foi meio complexo Eu não pude mostrar Os estudos lá dentro Porque eles estão Fazendo quadrinhos novos Coisa inédita Então a gente não pode gravar Se você gostou Se inscreve aqui Deixa seu like Eu vou tentar gravar Mais vlogs assim pra vocês Então um beijo Tchau